No final do mês de outubro, a gasolina sofreu mais um reajuste. Desde o início do ano, esse aumento em todo o país ultrapassa mais de 70%. No Pará, além de afetar os usuários que usam transporte terrestre, a medida também afeta quem usa o rio como meio de sobrevivência. Veja na reportagem de Catarina Barbosa, do Brasil de Fato. O aumento constante no preço dos combustíveis prejudica os brasileiros em todos os setores. Para quem tem no serviço de aplicativo uma forma de ganhar a vida, garantir o sustento ficou ainda mais difícil. Se compararmos o preço do litro do combustível de janeiro com o de outubro de 2021 em todo o Brasil, a média do aumento foi de 70%. Não está dando mais gasolina a cara, tem a manutenção do carro também, vai ficar difícil. Ainda estou pagando o carro ainda. No final do ano passado, eu fiquei desempregado e tive que manter a renda de casa. Trabalhando praticamente 12 horas por dia. Hoje comecei às 5 da manhã hoje. Eu fazia diária livre para mim, fora o combustível, fora o Uber. Trabalhando 200 reais por dia. Hoje, hoje estou fazendo livre, livre de tudo, 100 reais. E aqui foi uma perda de 50%. Por culpa de quem? Da política econômica, né? O Brasil se encontra agora. Eu abasteci ontem 6,70 o litro do combustível. O litro saindo para a rodozinha na competência. Esse é um efeito dominó, né? Se o aumento do combustível aumenta tudo por tabela. A gente tem a experiência que melhora, mas o jeito que está indo não é por buraco mesmo. Essa disparada de preço não prejudica somente quem usa carro ou ônibus. Pescadores que têm no rio o seu meio de sobrevivência estão sentindo no bolso as consequências da política econômica adotada pelo governo federal. Sou do Marajó, município de Cachoeira Doraria. Quatro pessoas. Eu, minha esposa e duas filhas. Aumentou muito o combustível. Agora a despesa da gente aumentou bastante. Lá está R$ 9,00 o litro. Lá onde a gente compra, lá no Marajó. Era R$ 5,00. Praticamente dobrou. Antigamente a gente fazia com R$ 200,00 a travessia. Agora vai para R$ 400,00 e pouco, R$ 500,00. Aí geralmente, às vezes dá até prejuízo a nossa viagem lá para cá. Olha, do jeito que vai, acho que a tendência é piorar cada vez mais. Para os ribeirinhos, a decisão é injusta com os brasileiros. Quem vai padecer somos nós, né? Se for de acordo com o dólar, eu moro numa ilha chamada Rorubuoca. Olha, a gente traz peixe, açaí que a gente vem vender para cá. Aí fica meio difícil a situação. Está tudo caro, né? Era R$ 75,00 por botijão do gás. Agora está em R$ 115,00, R$ 120,00. A dificuldade desses trabalhadores é a mesma enfrentada por todos os brasileiros. E é fruto de uma decisão política tomada em 2016 pelo governo do ex-presidente Michel Temer, do MDB, mas que foi continuada pelo governo Bolsonaro. O chamado PPI, o preço de paridade internacional, atrela o preço dos combustíveis e derivados de petróleo ao mercado internacional, mesmo que a produção seja nacional. E o resultado é esse. Combustíveis que aumentam de preço toda semana, gás de cozinha mais caro, alimentação mais cara. E, infelizmente, você sabe quem paga por tudo isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.